Olá, olá, Jihô! Oi. Acontece, Jihô! Você está dormindo? Jihô, não morrer, não morrer. Ok, ok. Jihô, Nightcrow! Por que não jogar juntos, hein? Aham. Por que não jogar juntos? Gummy play? Jihô, Gummy, Gummy, ok. Hoje, Gummy play, sim. Jihô, Nightcrow, play. Todos os brasileiros e o meu amigo Marco. Marco, help. Sim. E play. Só eventos, ok? Jihô, muito ocupado. O jogo de Coreia, Nemabur, soloing, level up. Muitos, muitos jogos. Sim, muito ocupado. Nós entendemos, nós entendemos. Muito ocupado. Sim, sim. Sem problema, sem problema. Mas... O jogo de Coreia, um bom jogo de NFT, e o View 5. Sim. 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 Animar e o evento, em Nightcrow, não é engraçado. Não é engraçado, mas o View 5, é um bom jogo de NF. 2 jogos, na Coreia muitos jogos jogos e legendas mostram-se. Oh, bom, bom, bom. Mir 5 é muito hype. Boa, boa, boa. Por que você está jogando esse jogo? Ah, Netflix. Netflix? Solo leveling. Ah, solo leveling. Sim, solo leveling. Sim, solo leveling. Sim. É um bom jogo? Talvez, talvez, mas sem dinheiro. Sem dinheiro, sem NFT. Ok, ok. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirirlos e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrowse, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.